E aí galera, bem-vindos, aqui é o Novo do Orofativo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA 5 Online, que loucura, cara, e estamos aqui pra mais uma corrida. É tudo burrice, é tudo burrice que você falou. Você é o Pelé? Vocês são muito agressivos, não. Eu sou o... Lílio é a grande dílian. Nossa senhora, ele é muito nos Corinthians. Para com essa porra, para com essa porra aí. Nossa, ele é muito no Corinthians. Do bando de badernistas. Esse maluco morreu, esse maluco, ele falou essa bosta no Pânico, aí ele virou famoso, aí ele foi preso e aí ele morreu, não é? Ele ganhou um dinheirinho, mas aí entrou nas drogas de novo e tá aí. Ele morreu, não morreu? Tá aí, caracudo agora. Não, acho que ele morreu. Ele acho que vivo ele não deve avisar, porque ele morreu. O Gui, o Zina não morreu. Ele só fumou muita droga e de cara do Pânico daí. Depois que ele ganhou dinheiro e fumou muita droga, ele saiu. Ele pegaram, ele traficando drogas, caralho. Eu tava comprando a boca inteira de fumo, deu tanto dinheiro que ele ganhou. Aí ele pegou e parou. O cara tá virando o maior torcucho do Brasil. Meu Deus do céu, olha isso aqui que tá horário. Põe passarreira. Errou, errou. Pô, já. Já me fui. O que pariu, o segundo é mais difícil. O segundo é mais difícil. Olha o segundo, olha o segundo. Caralho, o deck. Que isso, viado. Caralho, passa reto de boa. Passa reto de boa. Boa, garota. Me tem. Passa em ferral. Eita, que tá caindo esse negócio aqui, mano. Não, mano. Caiu com uns colegas. Ah não, ele errei burramente. Puta que pariu, que loucura, cara. Aham, se ferrar. Ah, caí também. Eu ia conseguir, gente. Eu também, eu errei no último, no último container. Tinha uma luz ali falando que você vai conseguir. Aliás, eu nem falei que eu estou aqui com o Marques, Dudu Moura e Drizzy. O canal deles está aí na descrição pra que você possa ver mais vídeos de zoeira. Que impestável. Não vacilando eu falar isso aí também. Acho que vacilo isso aí, não ficar falando no canal dos outros aí. Uma vacila, uma vacilação. É, youtube.com.br. O canal mais legal do YouTube. Não, não é barra a dresa não. E o meu aqui, youtube.com.br. Venoninha Extreme. Digita aí, digita aí, youtube.com.br. Ai, ai, não tem de novo. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu da merda. Pronto, olha só que facilidade. O Dudu teria que falar. XZTrizyGamer. Caralho, peguei um grande louco. O nome do canal é difícil, mas nem pesquisa Dudu Moura. Como é o canal do canal, Dudu? XZTrizyGamer. Como que eu sou letra? Como que fala o meu nome? Mas eu gosto de falar XZTrizy mesmo. Ah, XZTrizy? Não é XZTrizy, não é inglês. Eu falo XZTrizy porque eu sou mala. Oh, quem foi o filho da puta que me esmagou na parede? Não, XZTrizy, XZTrizy. Ai, 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 Dudu. Nossa, que cuzão esse Dudu, velho. O Dudu me derrubou da moto. Eita, cuzão gostoso. Não acredito que tô vivo. Eu ganhei o prêmio Anjo da Morte. Eu ganhei o prêmio Anjo da Morte, mas sem RP. E eu vou te derrubar depois de novo. Chupa, chupa, tive que apelar, mas peguei essa porra. O que eu tô fazendo aqui? Por que que eu não pulei? Eita, cuzo esse cara. Eu me matei, não peguei o checkpoint. Passei. Ah, fudeu. Passei na primeira rampa. Buguei, buguei. Quem é que tá em último? Eu. Ah, puta merda. Não, não, não vou esperar, não vou esperar, não vou esperar. Puta merda, eu entreguei a vitória pro Drizzy, velho. Ah, não, vou chegar no Drizzy. Entregou não, ninguém é de qualquer forma. Passe de desmerecer. Entreguei, entreguei. Vai, assume que eu entreguei. Pelo menos você já tem a ombridade. Eu não sabia o que era pra fazer ali, velho. Tem ombro? Eu estou esperando. Tem ombro. Filha da puta! Nossa, eu te odeio muito. Eu odeio mais que tudo. Burrão, mano. Ficar morrendo aí. Ou do interesseiro, pelo menos. Filho de uma pirâmide. Vai que você passa pra ti, porque ele é burrão, ô, Marques. É, eu fico me matando em bombas de proximidade. Olha como eu sou burrão. Eita, escudimos do meu lado. Já vi uma aqui, ó. Ô, Marques, olha pra trás. Ai, filha da puta. Não, não vou, não. Se eu olhar pra trás, eu te vou ficar no gol. Não, olha pra trás, hein, Marques. Estou olhando. Ah, é só pra te desconcentrar e eu conseguir chegar mais perto. Mano, eu tô olhando pro chão aqui. Que ridículo. Chupa Marques, filha da puta. Não era pra você, mas tudo bem. Não era pra você, mas o Marques, ele corre atrás das minhas bombas. É pra quem eu tô atrás de você, porra. É pra quem que tá atrás de você. Não, mas eu na hora que... Eu tô jogando sozinho aqui. Na hora que eu lancei era o Drizzy, que tava na minha frente. Ah, não. Duas voltas, velho. Meu Deus. É que não existe. Eu tô só tentando nudibriar. Eu tô tentando nudibriar o Drizzy. Pera aí, eu vou te esperar. Eu bati numa pedra aqui também. Eu quis colaborar com você. Pera aí que eu vou te esperar. Eu bati numa pedra aqui. Eu bati num tumor de boi. Tô esperando a pedra aqui. Não, mas foi intencional. Eu vi que ele caiu e bati de propósito, sabe ligado? Ah, sim. Eu faço o tempo inteiro. Quando eu vejo que eu vou ultrapassar o Drizzy, eu tento ir numa bomba de proximidade que ele colocou, assim, só pra deixar ele ganhar. É mesmo? Alguém botou a bomba aqui. Ele botou a bomba há meia hora já. Que ele já passou por 3, 20 minutos aqui. Ele deixou a bomba. Spamando bomba. A gente fica spamando bomba na internet. Mano, eu não consigo ver o seu mapa pra você, o Drizzy. Ah, e eu caí de novo, velho. Eu caí de novo. Você já tá terminando a primeira volta ou o Pati F e o Drizzy? Eu também caí. É só uma volta. É só uma volta, não. É só uma volta nessa porra. E eu já ganhei. Ah, o Dudu Moura caiu no finalzinho. Que estranho, hein? O Dudu Moura caiu na hora que a gente finalizou a corrida aqui, que contabilizou o NC, hein? Olha só. Eu também acho estranho isso aí, hein? Tá estranho. Ah, tá brincando, mano. Eu tô muito com o início de vocês colocar essas porra. Ah, eu que diga, filho. Eu que diga. Eu desconectei o cabo da internet do Playstation. É lógico. Com certeza. Malandríssimo. E é o seguinte, pessoal. Terminamos aqui mais uma corrida. Se você gostou, não esquece de avaliar. Deixar no joinha o favorito. O canal dos caras tá aí na descrição. Malandrisse? Eu senti esses pedagos aí, mano. Malandrisse. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido. O vídeo tá aqui. Um abraço do Patinho. Até a próxima. E valeu! E tchau!